A história dele assim, que eu sei, que eu me lembro, é que ele sempre ajudou o próximo, sempre, desde que colhia-se por gente, e sempre, quando as pessoas não tinham, o que tinha na rua, se ele não tinha, não tinha um real, por exemplo, se ele tinha cem reais, ele dava o que ele tinha na carteira, e aconteceu isso, esse episódio. Sim. E também, um amigo dele, não tinha dinheiro pra pagar ônibus, ele deu uma bicicleta que meu pai tinha comprado pra ele, entendeu? Então, só coisas boas. Tá bom. Uma pessoa boa, amorosa, um irmão maravilhoso e um filho maravilhoso. Então, pai, irmão, marido, tudo de bom.